Música Imagine agora que tudo que a gente fala se torna a sua realidade E você hoje, a sua realidade é a seguinte Você veio fazer um show pra esse público maravilhoso Porque hoje você faz parte de uma banda É, você faz parte de uma banda Talvez você saiba tocar algum instrumento Ou talvez não, mas isso não importa Porque hoje a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento E você sabe tocar muito bem esse instrumento hoje Daqui a pouco, não agora Eu vou contar até três e quando chegar no número três Você simplesmente de olhos fechados vai segurar Só segurar o instrumento que você mais gosta E se preparar pra tocar pra esse público maravilhoso do Santo Agostinho Um, dois, três De olhos fechados Segura o seu instrumento, isso Violão, guitarra, só segura Só segura De olhos fechados, isso Bater instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Só segura Se prepara pra tocar, isso Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Isso, vai, vai, vai Vai, afina, afina, teclado, afina, batera, afina, afina Isso, vai afinando Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar, é jazz Vai, toca, 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 toca Vai, jazz Toca Vai, vai, banda Vai Toca, teclado Vai, vai, violino Vai, vai, vai É o violino Vai Toca, banda Vai, vai Toca Eu acho que é a tabaque Vai, toca, banda Vai, isso Vai Toca Tá bonito Vai, teclado 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 Vai, batera Vai Tocando Vai, toca Toca Toca, banda Vai, tá bonito Vai Isso, vai O violino Tá bonito Aqui Vai, teclado Vai Vamos mudar o ritmo Agora Vamos mudar o ritmo Pro Rock É o rock Vai Agora é rock Vai Rebeita, banda Vai Vai, violino No rock Vai Vai, violino Vai, banda Vai Vai, vai Vai Isso, teclado Vai, vai, batera Vai Nossa líder Vai Vai, toca Toca, toca Toca Tá rápido Vai, vai Vai, vai Vai, nossa líder Vai Vai, vai Vai, rebenta Vai, violino Vai, vai Vai, rebenta Vai, vai Vai, vai Toca Tá bonito Vai Vai, banda Vai, banda Presta Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Fica mais difícil Inverte a mão Fica mais difícil Tocar Inverte a mão Inverte a mão Agora você inverte a mão Isso, vai teclado Vai Inverte aqui Vai Inverte, inverte Inverte a mão Só inverte É, o teclado invertido Inverte Isso, vai Batear Inverte Vai Vai Inverte Vai Inverte Vai Vai Presta atenção Presta atenção Banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com o pé Com o pé Com o pé Com o pé É o mesmo instrumento Só toca com o pé É com o pé Rebeita Com o pé Toca com o pé Isso, vai Isso, tocando com o pé Isso, tá bonito, vai Atabaque com o pé É isso, atabaque Vai Vamos mudar o ritmo Tocando com o pé Vamos mudar o ritmo Pro sertanejo O sertanejo Tocando com o pé É o sertanejo Tocando com o pé Vai, vai, vai Toca com o pé Vai, vai, vai A gente vai tocar De uma forma diferente É o mesmo instrumento Então Já, já Vai tocando com o pé Só que a gente vai mudar A forma de tocar Não é mais com o pé A gente vai tocar De uma forma diferente Não é mais com o pé A gente vai tocar agora Presta atenção, mano É o mesmo instrumento Só que você toca com a bunda Toca com a bunda Vai Faz, faz, faz Faz cada dinho de oito Vai, vai Vai, vai, vai Faz cada dinho de oito Toca com a bunda É o mesmo instrumento É com a bunda Vai, vai Faz cada dinho de oito Vai, vai Vai, vai, vai Faz cada dinho de oito 3, 2, 1 Olhos abertos Oh, louco Uma salva de palmas A nossa banda aqui Com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele solzinho Das nove da manhã Começa a bater na janela E esse dia promete Porque será o dia mais quente do ano E a temperatura A temperatura a partir de agora Começa a subir Para 22 23 24 graus agora 25 Você começa a sentir O suor escorrendo Pela sua testa Pela sua nuca É um calor insuportável O dia mais quente do ano Chegou Ai, 28 29 30 32 graus agora É um calor insuportável Você começa a sentir E o suor escorre pela testa Pela nuca Suas mãos começam a transpirar Você começa a se abanar Só isso que te alivia Se abana Se abana Ai, 45 graus agora Ai, que calor insuportável O dia mais quente chegou Vai se abanando Calor atrai mosca Espanta as moscas É muita mosca na sua vida Espanta Abana o colega do lado Para ajudar Dá uma força É muito quente 48 graus agora Ai, que calor insuportável É muito quente Ai, isso Se abana Abana Ajuda Ajuda o colega E ai, claro Aquele ventinho gostoso No sul Começa a bater E vai aliviando Cada vez mais E a temperatura A partir de agora Começa a cair 30 20 19 graus agora Começa a fazer frio O dia mais frio do ano Chegou 18 17 Você começa a sentir Aquele frio que vem de dentro Do osso É um frio insuportável 8 8 5 4 graus agora 3 2 Aquela chuva gelada Começa a cair na sua cabeça Você começa a sentir É um frio insuportável Ai Isso Começa a abraçar Começa a abraçar Só o coleguinha do lado Só o coleguinha do lado Só o coleguinha do lado que te esquenta Abraça a pessoa do lado Isso Abraça Abraça pra ajudar Dá uma força Isso Abraça Ai que frio insuportável 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal E você se sente muito Muito bem Ai E você se sente muito